Fala aí músico, beleza? Guilherme Cis aqui. Se você chegou até esse vídeo é porque você tem interesse em aprender a produzir e eu quero te convidar a ficar até o final, porque eu vou te ensinar como você pode gravar na sua casa mesmo que você não tenha um equipamento ideal. Eu fiz uma gravação assim e vou te mostrar como você pode repetir o mesmo aí. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que 80% do processo de produção musical pode ser feito só com o computador e um fone. E o melhor é que tudo isso você pode fazer apenas com softwares gratuitos. Hoje em dia tem uma tonelada deles por aí para você usar e como eles são leves significa que você nem precisa de um supercomputador, de uma configuração parruda. Então se 80% do processo é feito só com o computador e um fone e softwares gratuitos, o que fica faltando é a gravação das vozes e dos instrumentos reais, tipo guitarra, tipo violão, tipo baixo. E eu tenho que ser honesto em te dizer que o mais convencional e o ideal até seria você adquirir uma interface de áudio e um microfone. Por isso que o meu objetivo aqui é te ensinar métodos alternativos para você poder gravar os seus instrumentos e as suas vozes. Eu vou falar sobre quatro formas alternativas de você gravar, é claro que existem outras, mas eu acredito que a maioria vai ter pelo menos um desses elementos para poder começar agora mesmo, sem gastar nenhum real. Se você quiser, se você for uma pessoa engajada, você vai poder começar hoje mesmo a produzir o seu som. Então vamos lá, a primeira delas, que é a mais simples, porém não menos eficiente, é a utilização do celular puro. Só o celular mesmo, só o celular e o mic interno dele, tá? E o que você vai precisar para gravar dessa forma é só de um aplicativo de gravação de áudio, que te permita gravar em Wave, para você não ter perdas de qualidade, e que tenha também um controle de nível, um controle de ganho, para que a sua voz não sature na hora que você estiver gravando. E além disso, uma gambiarrazinha para você poder prender o celular no pedestal na hora que você estiver gravando. Feito isso, concluída a sua gravação, você vai exportar esse áudio do celular para o computador e vai importar no seu programa de produção para dar sequência no processo. O segundo método é uma variação do primeiro. Você também vai utilizar um celular, só que agora você vai usar um microfone externo, tá? Pode ser qualquer microfone externo que você tenha aí, um microfone de lapela, um microfone headset, um microfone de mesa, qualquer coisa que você ligue direto no aparelho, tá? E que possa ter uma sonoridade melhor do que o microfone interno. Você tem que testar, não tem jeito, só testando para saber se fica melhor realmente. E o esquema é o mesmo, você também vai precisar de um aplicativo para poder gravar em Wave e regular o nível de entrada. A terceira alternativa seria você utilizar a placa on-board do seu computador. Então todo computador tem a placa-mãe, na placa-mãe tem uma plaquinha de áudio e você pode instalar um software gratuito chamado ASIO4ALL que vai permitir você fazer gravações, tá? Sem atrasos no som. E aí você pode ligar o instrumento em linha, né? Isso vai ser especialmente útil para a galera que grava guitarra, por exemplo, né? E o quarto e último método que eu vou falar aqui seria você ligar a saída de fone de uma mesa de som na entrada de linha da sua placa on-board, da sua placa-mãe, tá? Eu acredito que muita gente tenha mesa de som, muito músico aí já tem uma mesinha de som, né? Então você pode gravar dessa forma. A grande vantagem desse método é que a mesa de som vai te dar mais recursos, né? Você pode gravar mais canais simultaneamente, desde que você tenha esses canais. Você pode ligar microfones, dar ganho em microfones. Existem umas vantagens extras, tá? E se você já estiver pensando aí se vale a pena comprar uma mesa de som ao invés de uma interface, a minha opinião é que o ideal é que você junte a grana para comprar uma interface, que é um equipamento mais dedicado para a produção, tem as suas vantagens. Essa dica da mesa é mais para as pessoas que já possuem uma mesa e que já vão partir para esse método sem ter que gastar nada. Então dois desses métodos, né? A gravação direto com celular e direto na placa on-board, foi o que eu usei nesse jingle que vocês puderam conferir. Se você ainda não está ligado que jingle é esse, eu vou deixar no final para você dar uma sacada. E além das gravações, eu utilizei alguns instrumentos virtuais também para acompanhar o meu arranjo. Que no caso foram plugins gratuitos também de bateria, de baixo e de piano. Se você ainda não tem um teclado controlador para pilotar esses softwares, você pode utilizar três métodos também. Ou você pode escrever manualmente com o mouse e com o teclado. Ou você pode usar o teclado virtual da DAWN, do programa principal que você está utilizando. Geralmente eles dão esse recurso, que é você usar um tecladinho virtual que é pilotado pelo teclado do computador. Ou você pode usar packs prontos de MIDI, trechinhos prontos de levadas, viradas, acordes, que você arrasta e cola para dentro da sua produção. Então esses métodos de utilização de instrumentos virtuais também são muito legais. E são formas de você produzir sem gastar nada também. E era basicamente isso que eu queria te mostrar. Eu acho que agora acabaram-se as desculpas. Eu espero que esse vídeo tenha reacendido a sua esperança na música, nas suas composições. E agora que você está pronto para dar o próximo passo, eu queria te convidar para conhecer o meu curso de produção caseira, que é o Gravando Sua Música. O que te falta é só conhecimento e é justamente o que esse curso vai te entregar. Ele é um treinamento online, em vídeo, que vai te ensinar do absoluto zero até a finalização, como você pode gravar na sua casa com qualidade e chegar num som de disco mesmo, sem que você tenha que ficar gastando grana com o estúdio. E se você está na dúvida se esse curso é para você, saiba que ele é um método exclusivo, resultado de 10 anos de experiência minha com o didático, que não vai te exigir nenhum conhecimento prévio de áudio. Você já vai aprender botando a mão na massa. E é um passo a passo super prático, sem enrolação, para você ir direto ao ponto e conseguir tirar as suas músicas da gaveta em no máximo uns 15 dias ou até menos. E eu gosto sempre de lembrar que todos os programas utilizados nesse curso são gratuitos. Uma seleção realmente bem bacana que eu fiz, softwares finos, de alta qualidade, e eu disponibilizo tutoriais para você baixar e instalar todos eles. Então agora, mesmo que você não tenha os equipamentos ideais, que você esteja partindo só de um computador e um celular, você já consegue começar a produzir as suas músicas com qualidade e atingir o seu objetivo de compartilhar as suas músicas com o mundo e impactar as pessoas ao seu redor. Tem aqui em algum lugar um link para você acessar uma página de compras e poder adquirir esse curso. Eu preparei uma oferta com preço muito, muito especial para você. E eu sou o Guilherme Sisi, da Sisi Produções. Eu te convido a me seguir nas redes sociais. Se você gostou desse conteúdo gratuito aqui e quer receber mais, então tem o Instagram, tem o YouTube, beleza? Um abração, muito obrigado e fique agora com um jingle que eu produzi utilizando só um celular e um computador. Valeu, um abraço!